E aí, acho que para completar essa era do volume 11 até o volume 14, a gente tem o álbum de 2005, o Vai Pegar, que é dos Reis do Arrastapé, volume 14 nessa época, em que a banda estava realmente muito no auge e também fez bastante sucesso com Vai Pegar, que era a música título desse álbum. Vai Pegar, vai Pegar, vai Pegar fogo no salão, com flor da serra a noite inteira. Depois tem A Dor de uma Saudade, que também é uma música que tocou muito na época. Ela sabe bem o que eu faço com ela, eu fiz para provocar, me olha com maldade para deixar saudade quando eu não voltar. Me lembro de gostar muito dessa música nessa época, de fato fez muito parte da minha vida, então acho que fez muito sucesso. O refrão, eu cantei o começo da música, mas o refrão era Só eu sei o quanto dói a saudade, só eu sei o que é amor de verdade. Muito bom. Quem Cai Aqui, Levanta Ali também fez algum sucesso. E tivemos, deixa eu ver se teve mais alguma aqui, eu acho que essas três foram as que mais tocaram nessa época aí do Flor da Serra para encerrar esse ciclo muito vitorioso e muito presente de Mauro e Miguel Júnior. Eu acho que são os dois nessa época, sim, são os dois. Mauro e Miguel Júnior à frente da banda nessa época aí e conseguiram fazer um excelente trabalho para conseguir dar sequência na banda. E aí, de novo, é que eu peço para vocês que deixem aqui nos comentários da transmissão e do vídeo, também se possível depois, correções a qualquer erro que eu venha cometer aqui, tá? Porque, enfim, tive muita dificuldade de encontrar as informações e eu não sou uma pessoa que acompanha tão assiduamente o Flor da Serra durante todos esses anos. Conheço as músicas, mas não conhecia tanto da história da banda, então tive que ir muito atrás e tive muita dificuldade de encontrar. Mas...